Acreditar no impossível Tão veloz passar E nada de ver o que queremos Se concretizar Logo o desânimo ataca De repente Queremos jogar pro alto Tudo que Deus prometeu Só que o nosso Deus não prova o crente Além das forças E no meu padecer Ouvi meu Deus dizer Filho Se for preciso eu detenho a lua E abro o mar Para você passar Se for preciso eu entro na fornalha Para te livrar Nem cheiro de fumaça Vai te alcançar Filho Para eu te dar vitória Só preciso dar uma palavra E tudo cumprirei Já comecei Já comecei a boa obra Está chegando o tempo de eu confluir Então somente espera Que eu vou cumprir O céu da vitória O céu da vitória O céu da vitória É para quem tem fé O céu da vitória É para quem persevera Se tu está Se tu estás Percebendo e esperando E esperando providência O céu da vitória E o céu da vitória É para quem persevera Se tu está perseverando e esperando providência E a providência Do que esse erro é fiel Ele veio e entrou com providência Minha vitória selou com eminência Me entregou o troféu na mão com excelência E hoje estou aqui para a vitória contar Oh glória Estou contando vitória